Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Ele já estava aqui. Poplar. Ah, Nuku. Top 5, 1. Isso é o B player. Ah, velho. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Vamos ver a Doja. Mas com um rifle. Procurem esses jogadores na frente da peste e depois fugirem. Mesmo um pouco de dano vai fazer isso. Essa grenada... Oh! O Budget Doja, nós chamamos. Ele ainda morre com a bomba! Não! Gente, esse é o efeito da quarentena. E como eu vou sair daqui agora? Eu não consigo sair, velho. Eu não consigo sair, velho. Alguém me ajuda. Velho, eu estou preso na caixa. Amém. Jesus mano para o banho esse cara vai ser selo pelo amor de deus nossa morte para jogada em uma tentativa meu Deus do céu meu Deus do céu guardião que momento da partida para fazer isso tá passando vergonha ele viu uma vergonha ali quis passar para concentrar todo mundo aqui ou algo do tipo entendeu é bom só tentar juntar rapaziada para ficar mais se a lua caminha de noite que horas o seu caminho de dia ah não mano pô eu estava prestando atenção aqui ah mano pô que momento infeliz hein velho eu respondi rápido para respondi rápido por causa do que eu estava prestando atenção no clipe foi quick tipo eu nem alinhei nada mano achei que ia ter trocação mano que cara que eu acertei mano nem alinhou velho nem alinhou que cara que eu acertei mano tem como botar em 0.10 de velocidade mano acho que nem o Spaka percebeu ó mano eu dei o tiro aqui porque que tá pegando aqui esse pau eu errei o tiro eu errei o tiro varado foi esse cara impossível não foi o Rapids ó o Rapids ele tá aqui embaixo o BRS tava olhando fundo ele mesmo ai morri de que eu tenho um ponto é chegamos ao ponto de viralizarmos na internet porque tava pegando fogo perto da minha casa e eu não quis sair da p*** da minha casa velho eu preferi falar que eu entrava no chuveiro do que eu sair de casa com a p*** da casa quase pegando fogo você realmente precisa me dizer que eu não saí de casa na época do c*** velho tá ligado velho estava pegando fogo próximo a minha casa e eu nem saí de casa velho porque dá muito trabalho sair de casa não é eu tenho um ponto mano eu tenho um ponto a gente não sai de casa velho sou botafoguense e não me escondo irmão que é botafogo e Mibra na derrota e na derrota diferente dos mulambos que sudoeste aparecem na vitória quem é botafoguense no chat distinto a eu aposto que tem muitos humilde né mano humilde mano corre que homem tá p*** corre p*** 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 Que isso? Ele vai pra play, mano. Ele vai pra play, mano. É louco, você viu? Sem o... Que isso? Sem o raio-x, fica intenso, mano. O cara não vai precisar direto nem... Nem... O JW sabe disso, ó. Ó. Humilhado. Lido. Nossa senhora, ó. Ó. Nossa. Aula... Aulas... Aulas de clutch. Aham. É um pau. Pulou. Pulou. Liga. Subi já no negócio. Ah. Tá. Desceu, desceu, desceu. Liga. Velho, velho. Que isso, mano? No conjunto daqui, eu com uma flashzinha... Pra buscar o contato. Custa vai aparecer. Vai buscar o primeiro, o segundo meio, amigo. Quatro abates pro Custa. Não custou muito pra ele. E garante o Ace já 10x7. É. E bom, pelo menos agora a galera ali da Flashpoint aceitou, né? Eles tão dando uma olhada nessa questão. E olha o som, hein? A gente falou do som. Olha o que ele apronta, meu amigo. O som tá aí, bidão. Tô chegando na varanda. Nossa! O que é isso? Nossa senhora! E agora é só Electronic, alone, Ah, Gabis! Oh, Gabis! Ah, Gabis! Tá tirando, velho. No Instagram nunca cai nisso. Como é que faz isso? Ah, minha mãe tá rachando o bico aqui, minha mãe. Ah, mãe, cai no gemidão. A Gabis que mandou, viu? Pra te engaiar. Ah, mãe, sai, tira. Ai, cara, fica até vermelho. Mai, um. Dois, mai. Cuidado do Mai, cedo. Ai, Rose. Justo. Da K-sensei, pode surpreender. Amindo vai avançando pelo L. Já faz a queda, não tem noção. Opa, e uou! Que bala da Amindo! No passinho de lado, garantiu o abate. Por cima da Rai. Olha o J.W. And J.W. is going down. He turned around. Did he think it was long that he was getting shot from there? I don't know. I think he was maybe checking the close corner, like the tight 20-degree angle, perhaps. That makes sense. That's all I can think of. He was looking behind him, though. That was a bit odd. A panic swipe of the mousepad regardless. And with 48 seconds, you can see that the majority of Fnatic are going to be committing towards long. It's a 3-1 split. One prong dedicated in the form of flusher to keeping that rotate unlock and key. We're going to have one smoke thrown out by Brolin. He's got it in his hands. Now, Krims is going to be the one to take that first contact. Cajun B, he's in a prime spot to get one and disappear. The shadow gets the frag and with a flashbang can disappear. MSL catching another one. This is looking fantastic. Noor will not quite find it. We will with the pistol. He takes a leaf out of everyone's brook. A rima me guia a caminhos distantes. Percebi quando vi ela que é instante. Talvez um dia, prêmios na instante. Mas sei bem o quanto isso é distante. Meu tempo restante eu vou dedicar. A felicidade de poder sonhar. Respirar, rimar. É raro acertar. Perder ou ganhar, eu só quero tentar passar. Outra fase no game da vida.